7 Automotivo Especial Nivus do Cachoeira Machado do SC É uma camadinha da cidade, garota Jetski que canta, mas a calcinha da gata só sai com milão Na conta do tipo o Davi, festa no hotel No Caribe, bafo da MD, dropei com mel Tudo mais pega pra festejar, na tarefa de se igualar Só gol de Leibon na mesa, vários sutiãs no ar Quer aprender a revoar, nós que vai te ensinar Reserva melhor suíte, bota 20 pra sentar Não importa o lugar, nós gasta e volta a lucrar Maquina de fazer nota, faz a chota se molhar Tendo aula quem que tá? Tome outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Tendo aula quem que tá? Tome outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Tendo aula quem que tá? Tome outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Dando o ala quem que tá, caminha o patamar É só arrastar pra cima, reboada Dando o ala quem que tá, caminha o patamar Machado do SC E mais, livros do Cacacacacacacacacacachoeira E se o scored tem distensin o sigilo Pode, 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 pode com aégitinho Pode, 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 pode com ajeitinho Pode, 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 pode com ajeitinho Pode, 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 pode com ajeitinho Sê que tu tá querendo, nós dois na base fodendo Me botas, me botas, me botas Soca dentro, me botas Se botas, me botas Soca dentro, me botas Se botas, se botas Se fudendo, me botas Se botas, se botas Soca dentro, me botas Se botas, se botas Se eu fosse pisar toda vez Com machucação, a xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão, perto Eu ia tá fudido Caralho Se eu fosse pisar toda vez Com machucação, a xereca Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão, perto Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão, perto Eu ia te pisar, ele ia te pisar Ela danse, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Machado, desce, se Vivos do Cachoeira Se Natale Dá licença Deixa a timidez de lado Puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe Machado do SCZ Mostra tudo que cê sabe Que o Livio vai te olhar Pode, pode, pode sentar 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 Apoio, vmfbots Eu fordo, eu fordo Eu fordo, eu fordo ... Eu foda, 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 Puxando o cabelo dela dando tapa na malandra Tava marcado pra me pegar essa puta Foi lá na izin no baile de segunda Se apaixonou e quis me dar outra vez Ela me mamou, que tal não via marquês? Essa novinha não desgruda do pau Mamor e Yuri no domingo na oral Essa novinha não desgruda do pau Mamor e Yuri Martins no domingo na oral Tava marcado pra me pegar essa puta Foi lá na izin no baile de segunda Se apaixonou e quis me dar outra vez Livros do Cachoeira Se não dá-lhe, dá licença Se não dá pra cá Tu ca 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 ela Tu ca 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 ela Tu ca 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 ela Saca de ela é me donzela Tu ca 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 ela Tu ca 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 ela Apoio McLaren V.M.F.B.O.I.OI Ela gosta de fumar maratona E não esconde de ninguém Pra um estrago fica chapadona Afinal, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom Mas Japonesi E eu chato a flaca Na brisa que é bom Mas Japonesi E eu chato a rato Norte de um tal handed dubai o o o o ndir呢 Na brisa que é bom Mas Japonesi E eu chato a flaca 잔 universo essence Na vida que agora é um japonês vindo É pra de mim, na época da escola Machado do USC E mais Vivos do CACACACACA CACACACACACC Carachoeira O que eu vou te explicar Que em casa antiga Não queria me dar Pois eu vou me dar Quero os fazamiga E que nem o de 먹고 Mais o que eu vou te explicar Se eu te explicar, que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou, faz um senso teu Quero suas amigas e quem não te quer estou O chapa, se eu te explicar, que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou, faz um senso teu Quero suas amigas e quem não te quer estou O chapa, se eu te explicar, que nas antigas tu não queria me dar Sete, automotivo, especial Vivos dois Cacachoeira O que elas quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Zero no zero Quero suas sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe gol que esse popô Vou te amassar dentro do gol Zero no zero Pra novinha que me escolachou Olha como o jogo virou Com a B&M com a B&M em casa Com a B&M em casa Mas ela só quer pião de gol Todo mundo sabe o jogo virou Todo mundo sabe o dia Olha a jogada que é Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Se não dá-lhe Dá-lhe seis Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Machado do SCC Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Não mexe com o R7 Que o menino é sagaz Vivos do Cacachoeira Vivos do Cacachoeira Senta que vai Senta que vai Senta que vai Na ponta 30 do papo Do papai Sampa que vai Sampa que vai Na palpita e entra com papai Do papai Do papai Do papai Sampa que vai Sampa que vai Sampa que vai Na pauta entra do papai, do papai, do papai, do papai, do papai, do papai Senta aqui e vai, senta aqui e vai Elas querem os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levá-la Manejar o assalto, pica Manejar o assalto, fada Tá valioso que não tá nossa tropa Alguém pode dar dois tiros, dois de tomando Dois tiros, isso de dois É o 5x7, é o 5x7 De xoxa tá nossa tropa 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 Calma, calma, calma Se ficar olhando demais